Oração a Santa Úrsula Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Úrsula, peço a vossa proteção. E nessa promessa sagrada, pela misericórdia de Deus, pela voz do perdão, do alcance desta oração, pelos poderes dos milagres, eu peço a vossa proteção. Pelas sintonias especiais desta grande comunhão de esperança e fé, eu peço a vossa proteção. Rogo a paz e a harmonia nas nossas vidas. Em nome da caridade, eu peço a vossa proteção. Pela salvação dos pecadores, pela força da irmandade cristã, que aos pés de Jesus ensinou, eu peço a vossa proteção. A missão maior do amor, eu peço a vossa proteção. Santa Úrsula, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.